O senhor professor Carlos Fiolhais, pegando num dos capítulos do livro Ciência em Portugal, da Fundação Manuel, da sua autoria, mas também da Fundação, não sei se devo dizer patrocinado, mas editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, pegando num dos capítulos que faz sentido agora nós apoiarmos, queria-lhe perguntar, em relação à ciência e jornalismo, o que é que lhe apraz dizer, sabendo que se debruçou sobre essa matéria, por exemplo, nesse capítulo, tem um capítulo sobre ciência e comunicação social, o que é que lhe apraz dizer em relação ao jornalismo em ciência que nós temos em Portugal? Qual é a sua postura em relação a isso? Eu tenho escrito na imprensa artigos de discussão de divulgação científica e tenho alguma reflexão feita sobre esse assunto. Primeira coisa, em Portugal quase não havia jornalismo científico e hoje há, portanto, jornalismo científico, eu quero dizer, notícias nos jornais, nas revistas, na rádio, na internet, feitas a propósito de temas científicos. Ou antes, aparecia por vezes uma notícia disto e daquilo, mas eram notícias singulares e avanças. Atualmente não, há uma presença regular nos médias da ciência, o que mostra também a importância social que a ciência adquiriu também entre nós, quer dizer, percebeu-se que a ciência aqui é útil, porque a ciência é necessária e encontramos ciência até nas primeiras páginas dos jornais. Ainda há pouco vimos, por exemplo, quando foi a descoberta das ondas gravitacionais, que é uma previsão que há 10 anos tinha feita há 100 anos, aparece então aqui, nos jornais de todo mundo e também nos vais portugueses, aparecem então notícias da ciência. A ciência faz primeiras páginas hoje e, curiosamente, muitas vezes, as primeiras páginas até de descobertas e, enfim, feitos de cientistas portugueses. E, portanto, há já uma comunidade científica nacional que é razoável, que é ativa e, por vezes, aparecem notícias, relatos daquilo que eles vão conseguir. E, portanto, nós, os jornais de científico, sim, temos. Agora, a questão é entre aquilo que seria desejável. Temos, na medida em que outros países também têm, outros países mais desenvolvidos, por exemplo, que é com esses que nós nos devemos comparar e a resposta é não, ainda não. Até porque não somos tão desenvolvidos como eles, não temos todos os índices que eles têm. E um índice de desenvolvimento é também esse, pode ser visto aí, da presença da ciência nos jornais. Nós vamos ver, por exemplo, o New York Times, o Jornal de Referência Norte-Americano, tem, todos os dias da semana, tem, digamos, uma, várias páginas dedicadas exclusivamente à ciência. E nós não temos. Até o El Mundo. O El Mundo também tem. O El Mundo, o Espanhol, o El País, o Le Monde. Também tem, regularmente. São jornais, o Guardian, são jornais que têm um espaço fixo, quase, quase obrigatório, dedicado à ciência. Nós não temos. Já tivemos. Isto também faz mal desempenho. São ciclos. O público já teve um espaço certo de ciência. O Expresso também já tem um espaço certo de ciência. E hoje em dia, enfim, já é, já há, digamos, aparecem quando aparecem, mas quando aparece, a ciência está ausente. E, portanto, já não é tão visível como já foi. E na televisão? O que é que... A televisão, a televisão é um caso à parte, porque já é um meio muito peculiar e é um meio que tem muito mais audiência do que outros jornais ou revistas. É que nem se compara. Então, em Portugal é particularmente gritante. As pessoas estão muito bem-vindas à televisão. Exato. A televisão é uma televisão de massas em Portugal. E, portanto, é... é um... até se uma pessoa vai perguntar quando é que se sabe, quando é que vem a informação... A origem. Ainda a televisão é, honestamente, a ser, de algum modo, uma grande... se for uma concorrência da internet. Mas é ainda a televisão grande mais. E aí, eu diria que a presença da ciência não é tão importante como nos jornais ou revistas. Eu diria que na televisão deixa bastante... Há uma escassez, não é? Eu gostaria, desculpa, eu gostaria que na televisão pública, por exemplo, a presença da ciência fosse muito mais forte do que é, imitando o que se passa com, por exemplo, a BBC. CNN. A televisão. Canais americanos ou canais franceses, espanhóis mesmo. Nós não temos, na minha opinião... Mas até se pode fazer um estudo sobre isso e há, enfim, não há muitos estudos, mas já começa a haver essa noção quantitativa que nós não temos presença suficiente da ciência. Claro que há alguns bons exemplos, eu sei que há alguns bons exemplos. Mas são projetos que têm um início e que... Não há continuidade. E depois não têm continuidade. E o Mandorinha não faz a primavera. E, portanto, era preciso termos mais ciência, em particular ciência feita em Portugal, ciência feita por portugueses, fazer aparecer isso nos canais privados ou públicos. Mas eu acho que a televisão pública tem particular... Enfim, devemos exigir mais aquilo que é de todos os canais. E, portanto, a televisão pública tem particulares obrigações que devia cumprir. E eu gostava de ver mais a ciência na televisão portuguesa, em particular na RTP. E, portanto, sobre as dificuldades do jornalismo científico. Bem, há dificuldade de presença. Tem de competir com muito o tipo de notícias. O público tem hoje muitas fontes de interesse.